Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Amélia e hoje nós vamos aprender a fazer um laço de Natal. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar aqui, ó, de fita número 12, a de 50 milímetros. Essa fita aqui que eu estou utilizando, ela é uma fita aramada, ó. O que que eu digo que é a fita aramada? Aqui na ponta, deixa eu ver até se tem aqui pra mostrar pra vocês, ó. Na pontinha da fita, ó, de um lado e do outro, ela tem esses arames aqui. O que deixa ela, ó, armadinha, tá vendo? Quando você dobra assim, ó, ela fica. Então, é uma fita aramada, ela tem arame aqui nas laterais. Então, eu vou precisar aqui, ó, de três pedaços com 45 centímetros e três pedaços com 40 centímetros. Fita número 12, de 50 milímetros. Eu comprei essa fita aqui, aqui perto da minha casa, ó. Foi 7,95, não veio fabricante, não veio nada, ela veio assim, tá? Meu marido comprou, enfim, meu marido comprou, comprou dois rolos. Um desse aqui, ó, veio três metros, esse aqui também deve ter vindo três metros, ó. Bom, foi essa cor que ele comprou e a outra essa. Nós vamos utilizar essa aqui. Então, vamos começar. Deixa eu separar aqui os pedaços menores, que são os de 40 centímetros, e os pedaços maiores. Primeiro, nós vamos utilizar aqui os pedaços maiores. Deixa eu colocar vocês pra cá. E aí, já não cabe mais nada de tanta coisa. Ó, vou marcar o meio aqui da fita. Na parte com glitter, é a parte que fica pra fora. Vem aqui, ó. Aliás, ao invés de fazer colado, eu vou fazer o laço cruzado triplo, ó. Que é até mais fácil pra vocês fazerem, gente. Olha aqui, ó. Juntei as três fitas assim, ó. Juntar essa pontinha com essa. E essa aqui com essa. Vai ficar assim, ó. O meio vai ficar assim, ó, cruzado. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Dando pra vocês verem. Aqui. Ó, ficou assim. Juntei aqui as três fitas. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou pegar aqui, vou marcar o meio. Dobrei ela aqui ao meio, ó. Ó. E aqui faço isso. Aqui tá tudo bem ao contrário. Assim. Não estou enxergando qual é o lado que é brilhoso. Acho que é esse aqui. Aqui. E o importante é que essa fita do meio, ó. Essa aqui, ela fique por fora. Ó. Tem que ficar assim, ó. Essas duas aqui por dentro. Ó. O X por dentro. E a terceira por fora. Tá? Agora, eu achei aqui a parte que tá certa. A de brilho. Ela, aqui atrás, tá liso. E aqui, ó. Tá em alto relevo. Então, essa aqui é por fora. Então, ó. Ficou assim. Ó. As duas cruzadas por baixo. E essa outra por cima. Eu venho aqui, ó. Junto aqui no meio. Junto aqui também. Vai ficar assim, ó. Colocar um prendedor aqui pra eu conseguir fazer meu alinhavo. Deixa eu só segurar aqui. Deixa eu ver se eu tenho linha na agulha. Eu sou dessas. Começo a gravar e esqueço de ver se tem linha na agulha. Não tem, tô falando? Vamos colocar. Pronto. 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 Ó. Começar aqui, ó. De cima pra baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Pega por cima aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Opa, que eu não peguei aqui atrás, ó. Vamos voltar aqui, porque eu preciso pegar tudo aqui atrás, ó. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer o trem direito. Seguro aqui. Minha fita é muito larga pra segurar. É difícil. Mas a gente consegue. Ó. Um, dois. Três. Quatro. Bom, não peguei de novo. Vamos lá, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Pera aí. Três. Ó. Quatro. Agora eu peguei. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora sim. Pois eu tô toda purpurinada. Olha aqui como ficou. Puxo tudo aqui. Uma. Duas voltinhas. Detesto em minha boca. Tem que ficar certinho. Passar por trás. Uma. Duas voltinhas. Três. Depois a gente arruma. Vocês estão vendo que o laço é todo bagunçado, né? Porcurina até não querer mais. Depois eu passo a mão no rosto, no cabelo. Porcurina pela casa toda. Gente, esse laço aqui é pra eu colocar uma guirlanda. Eu vou ensinar vocês também a fazer a guirlanda. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. eu falei, ela tem o arame, ó, aí deixa o laço todo redondinho, todo armado. Pronto. Olha só que top. Que lindo que ficou. Ele depois de pronto, gente, ele ficou com 17 centímetros, eu tô medindo aqui na régua da mesa. Vou deixar ele aqui, agora a gente vai fazer o outro. Vou pegar aqui, ó, dois pedaços de 40 centímetros. Deixa eu ver qual é o lado aqui, esse aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó, vou cruzar aqui, ó, os dois. Ó. Fiz um X aqui, ó. Vem aqui e colo o outro lado também. Colei, junto aqui as duas pontas, ó. Juntei aqui. Cortei um maior do que o outro, pois tá dando essa diferençazinha aqui, tá ficando um vão no meio. Olha, as fitas precisam estar cortadas exatamente do mesmo tamanho, tá? Ó, fiz o X aqui no meio. Vou dobrar igual eu fiz com a outra. Transpasso o meio aqui, ó. Transpasso o meio aqui também. Viro aqui a frente. Viro aqui a frente. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, 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 oito. Puxo. Pra baixo aqui também. Dei duas voltinhas. Puxo tudo aqui. Venho aqui, ó. Finalizo. Só cuidado com o arame, gente, pra não espetar a mão, tá? Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou cortar. O outro não tem, não. Abro aqui, ó. Abro aqui também. Olha só que lindo. Vou posicionar ele aqui. Venho aqui, ó. Pasco cola. Ó. Eu achei que veio tão pouquinho. Quem quiser fazer um laço maior, vai precisar comprar mais fita. Que esse aqui, eu achei que veio bem pouquinho. Ai, eu laço de cima, gente. Vou falar com quanto que ele ficou. Ó, com 15 centímetros. Vou colocar aqui pra vocês que eu havia falado que o outro ficou com 17. Mas, não. Ele ficou maior um pouquinho. Ó. De um meio ao outro aqui, ó. Ele ficou com 18 centímetros até aqui. E o de cima com 15. Ajeitar aqui, pra esses dois aqui ficarem por dentro, igual tá o outro lado. Ou abre tudo e deixa os três abertos assim. Ou junta tudo. Pra ficar igual. Olha só que lindo. Amei aqui o resultado, só que a gente não acabou ainda. Nós vamos utilizar aqui, ó. O terceiro pedaço. Agora. Esse terceiro pedaço vai ser a minha ponta. Vou dobrar ele ao meio. Vou só franzir aqui com a mão mesmo, ó. Dou pra baixo assim, ó. Vou colar ele aqui. Aqui. Agora que eu não sei se eu ponho vermelho, porque a fita acabou, né? Veio pouca. Ou se eu ponho dourado mesmo. Vou pegar uma fita dourada aqui, ó. Vou pôr dourado mesmo. Depois eu arrumo e vou colocar aqui no meio. Vou pegar a fita. Vou dobrar aqui, ó. Em dois. Pra ficar mais grossinho. Vou fazer meu meio. Vou cortar aqui. Ó. Peguei aqui, como eu dobrei o meio, eu peguei um pedaço pra fazer o meio de 27 centímetros. Vou dobrar. Porque ela não é dupla face. Vou dobrar. selo aqui, ó. Dobro aqui. Dobro aqui. Ó. Tá aqui. Dobro aqui. Dobro aqui. Pra eu fazer aqui o meio do meu laço. Posso também, ó. Dobrei aqui. Dobrei aqui. Ó. Dou um nozinho. Coloco aqui, tá? Então, tem essas opções. Eu vou dobrar o meu só ao meio, ó, vou passar a cola aqui na lateral, pra eu conseguir segurar aqui uma fita certinha com a outra. Só um pouquinho. Aí, agora, eu venho aqui, ó, vou dobrar ela pra dentro aqui, ó, só a pontinha. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou colar aqui, porém, antes de colar, eu preciso colocar um pedacinho de fita aqui pra eu poder pendurar o meu laço. Porque eu não sei ainda como que eu vou colocar ele na minha guirlanda. Então, pra depois eu não ter imprevisto, eu vou pegar aqui um pedacinho de fita... Com oito centímetros, foi esse pedacinho que eu cortei. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui, ó, juntei aqui. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou colocar assim, ó, pra ficar essa parte douradinha pra frente. Vou passar a cola aqui, ó. Colo aqui. A parte da frente do laço, a parte de trás. Venho aqui com esse meio que eu fiz, deixa eu só selar essa ponta, o que que tá feio pra caramba. Ó, vou passar aqui dentro... De onde eu vou pendurar, porque eu preciso segurar isso aqui também e fazer um acabamento. Vai ficar assim, ó, aqui. Ah, não vou pendurar em lugar nenhum, é só chegar ele pra trás, tá? Só colocar ele pra baixo aqui. Vou colar ele na minha guirlanda, então, é só chegar pra trás. Só por precaução. Aqui, ó, deixa eu passar cola aqui que eu passei pouca. Passo cola aqui. Colei, ó. Puxo aqui, ó, é onde eu vou deixar pra pendurar. Vou dar a minha primeira volta bem apertadinha. Vou passar aqui dentro novamente. A minha segunda volta. Venho, ó, e finalizo aqui. Deixa eu passar cola aqui pra segurar. Aqui também, aqui e aqui. Finalizei aqui atrás pra segurar e fazer um acabamento perfeito. Vou colocar uma etiquetinha. Quem não tiver, pode utilizar um pedacinho de feltro, um pedacinho da própria fita. Essas minhas etiquetas de cetim são da JW Etiquetas. Ó. Ela tem três tamanhos diferentes. Fiz o meu acabamento. Ó, minha fita é pra pendurar. A gente pode chegar lá pra trás aqui, ó. Ela não vai ficar aparecendo. Como eu falei, se não for pendurar em lugar nenhum, só for colar, depois a gente pega ela, ó, e cola aqui, ó. Se for pendurar, a gente vai pendurar por aqui. Pegar aqui minhas duas pontas, ó. Juntar aqui. Vou dobrar o meio. E cortar como se fosse bandeirinha. Ó, do meio pra ponta. Assim, ó. Agora aqui a gente sela. Como essa fita aqui, ela é de orgânia, eu vou selar com o isqueiro. Fico no meio de estragar a fita aqui. O maçarico, ele tem a chama muito forte. Laço pronto. Agora a gente abre aqui, ó. Organiza ele. Abre aqui também. Abra o lado de cá também. Ó. Olha só que lindo que ficou. Aí, como eu falei, se for tirar isso aqui, ó, é só chegar pra trás aqui. Pronto. Laço pronto. Olha só que lindão que fica. Olha só que lindo que fica. Abrir mais aqui. Vai ficar igual o outro. E pronto. Laço pronto. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. provided peço. Vamos lá.